Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinho. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a Pro League, né? A gente vai tá falando aqui sobre quem venceu e também sobre alguns anúncios que a galera lá que tava fazendo a cobertura da Pro League falou sobre as premiações, quando vai chegar os prêmios e tudo mais. Então, pra começar, a NewX ganhou, né? Que foi o time aí que venceu a Pro League essa edição. A Laud, né? A Los Grandes conseguiu aí esse feito, né? De ficar em primeiro lugar. A gente comenta um pouco mais sobre eles mais pra frente, mas resumindo aí, eles foram os vencedores. E uma coisa que eu achei interessante foi um comentário que um dos comentaristas fez, que eu vou tá falando com vocês também. Então vai tá aparecendo aí de fundo, né? A bandeira e um dos principais jogadores aí da NewX, que foi a grande vencedora. Esse aí é o símbolo do time. E eles ganharam essa edição da Pro League. Aí a Pro League pegou 12 milhões de views até o momento que eu tô gravando isso aqui. E 800 mil pessoas online, pelo menos foi o recorde que eu vi enquanto teve aí a live transmitindo ao vivo. Então a gente vai sim ganhar os prêmios. Esses prêmios que tão aparecendo de fundo aí pra vocês, né? Que os principais são a banana e o emote. E aí teve um comentário, um comentarista, que ele falou que ainda iam ter prêmios relativos aí à Pro League. A gente não sabe como vai funcionar isso aí, como é que vai ser. Mas segundo ele, a gente ainda vai ganhar mais itens grátis sim, antes de finalizar. E esses itens que já são garantidos nossos, vão tá chegando pra gente até em 48 horas. Todo mundo vai tá recebendo no máximo em 48 horas. Então se um amigo seu ganhar e você ainda não ganhar, não se assuste que você ainda vai tá recebendo em 48 horas. Se não chegar em 48 horas, aí você se assusta, né? Porque aí deu ruim. Mas nem pra mim chegou, não chegou pra ninguém ainda. E eu creio que amanhã de manhã muitos de vocês já vão tá recebendo essa banana que eu acho incrível. E esse emote que a maioria já tem, mas eu não tenho, então pra mim tá suave. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aí quem você achou que ia ganhar. E se você se surpreendeu com o resultado. Mas valeu, valeu.